Visão Geral Vamos agora fazer uma breve apresentação de algumas das mais importantes funções da multimídia. Pelo menu principal, podemos acessar as opções de telefone, áudio, conexões e configurações. No botão telefone, você acessa todas as opções relacionadas ao telefone. Como chamadas e lista de contatos. No botão áudio, temos as opções de rádios AM e FM, áudios pelo Bluetooth e áudio pelo USB. E ao clicar no botão áudio novamente, você pode selecionar a fonte desejada, rádio, USB ou Bluetooth. Com esses botões, você navega pelas músicas e estações de rádio. E no botão rotativo de volume, é só pressionar para ligar ou desligar o áudio. O botão rotativo da direita permite abrir as configurações de som, como graves e agudos. Ao pressioná-lo, você altera os graves, girando para um lado ou para outro. Se pressionar novamente, passa para o agudo. No botão brilho, você ajusta o brilho da tela, girando o botão rotativo. Se manter pressionado o botão brilho, você desliga ou liga a tela sem desligar a multimídia. Em setting, você entra nas configurações da multimídia. E no botão back, você volta ao menu em que estava. E no botão brilho, você tem no botão eises. Obrigado.